O canal Nerevaldo Souza gravando aqui a colhita da cana mecanizada aqui da usina Nardine Sede em Vista Alegre do Alto com a segunda unidade em Aporé, Goiás E nós estamos no município de Itacoaritinga Próximo a rodovia Washington Luiz E a maquinona vem chamando Chamando Olha só É bruta Jandir Tem potência, hein? 35, 22 Do outro lado tem uma CH570, tá atorando também Corta com força É isso aí, meus amigos Vocês gostam de cana picada, da colhita da cana mecanizada Dá um vídeo top aí pra vocês Se gostar já deixa o like, se inscreva no canal Se não, muito obrigado E agradeço também de coração Olha lá a carretona passando na rodovia A rodovia A rodovia Washington Luiz Olha o movimento Citrosucro Caixa d'água Parece que é da RPL lá de Vista Alegre Eu acho que sim, hein? Se não for, mas parece Citrosucro passando também O movimento aqui É o bombeiro que eu trabalho É o mundão do meu Deus Sentir da Chão José do Rio Preto Contrário São Paulo Começar na outra rua Começar na outra rua Nós começamos a meia-noite Vamos até às dez da manhã Já já nós estamos indo pra casa Descansar Esse horário é meio Cansativo Mas estamos aí Colheidora Jandir Colhendo aqui Rodovia Washington Luiz Nós estamos colhendo aqui ao lado da Rodovia Washington Luiz Ali está uma queizinha ali Também não está dando moleza não Olha lá Queizinha vai Com o Rio de Janeiro também, hein? Nessa jandir Olha aquela carreta ali Olha que legal Bonita, hein? Queizinha vai sair ali Putica na direção do trator Fazer a manobra Vai ficar pra outro dia Vamos ver a manobra do rapaz Vamos ver se não é bom de manobra Porque não é bom de manobra Vamos ver Vamos ver Me va fazer Sonido Casião Casião Gaia Ser Pod Porque é O rapaz tá dando treino ali Mas o operador O rapaz tá dando treino ali